Oi família, iniciando mais um vídeo no canal do Luke, certo? E vamos começar aqui as sugestões da melhor forma, galera Olha o que esse menino aí colocou no Discord O apelido dele é Lancelot, galera Caramba, olha que arte top, galera Mano, como que ele fez isso aqui, mano? Que top, que montagem top Ele deve ter usado aí, no mínimo, o Photoshop Pra fazer isso aqui, ficou bem feitinho, bem top Vai ser a thumb aí do vídeo, parceiro, parabéns Que montagem top, Lancelot Tamo junto, paizão, salve Desenrolou, hein? Ave, toma John Rockstar, colocou aí, ó Qual que é o nome desse carro aqui, galera? É o Bravo, né? É o Bravo, é o Mareia É o Mareia, só que pica O Mareia Weekend, né? É o Mareia Weekend isso aí, galera Tipo assim, ele não tem muito cara de rehab esse carro Mas na vida real ele é bacana É bem diferenciado aí, difícil de achar um desse inteiro Né? Completão Mas no rehab eu não sei se combinaria não, família O que vocês acham, família? Que esse carro aí, o Mareia Weekend combinaria? Ele colocou O John Rock, galera, ele colocou Imagina essa bomba no game Essa bomba ainda é como se fosse uma C4 com cabine dupla, galera É uma super bomba aí, galera Isso aí É, ele é top, mas não sei se nenhum rehab combinaria Deixa a opinião de vocês, galera, no comentário TH Colocou Corvette C6 ZR1 Então, mano Né? Não vou abrir méritos aí, né? Pra carros aí que não Se não, os pessoal aí vai me xingar, galera Nos comentários Mas eu acho legal, galera Eu acho legal Tudo esse carro super esportivo, assim Eu apoio Eu gosto Aí o Lucas falou, galera Se você Se fosse pra vir Um teria que ser o Corvette normal Não os ZR1 Porque eu acho que esses ZR1, galera Eles são a versão, tipo Tipo Pá, né? Do, desse Corvette Também Um apoio igual o Lucas falou aí Ele colocou okzinho Isso aí, pai Eu também Kaique O Kaique aí Nosso parceiro Youtuber, galera Moleque é da hora Colocou o Honda Civic Mano Esse carro é chave Meu pai tem um Pesadelo esse aqui, hein? Esse Civic aqui Ele é antigo, galera Ele foi Esse modelo aí Saiu em 2007 O primeiro vai até 2010 2011 Se não me engano Mas esse carro é top, galera Mesmo assim Ele sendo antigo aí Ele é muito Muito da hora Show, galera Apoio Esse Civic aí era padrão Tendo o jogo, né? Mas é a cara do Reb esse carro O próximo aqui, galera Polícia Militar Colocou essa montagem aqui De novo Certo? É, eu não sei Agora eu fiquei em dúvida, galera Não sei se foi a Polícia Militar Que fez Porque ele também colocou Ou não sei se foi o Lancelot, né? Mas o primeiro que colocou aí Foi o Lancelot, galera Então Eu acho que quem fez Foi o Lancelot Mas se não foi o Lancelot E foi a Polícia Militar Desculpa, tá? Mas tá aí registrado Que você também colocou BMW M2 35i 2015 Ah, eu sou apaixonado Isso aqui É só Pai É pousado nesse carro Você é louco Nesses carros da BMW, mano 325i 320i 118i É 100i Mano, tem várias Eu sou muito pousado, pai Você é louco Apaixonado Z4 Ave Essa aqui o pai ama, hein? Nossa, essa aqui Tem vezes que até o pai sonha Andando numa dessa Sonho É pobre assim mesmo, galera Sonho com os carros Que nunca vai ter na vida Tá ligado? Mas é isso, galera Mano Top Z4, pai Ave O Gabs colocou aí, ó Colocaram esse símbolo No batalhão da PM Separa a farda também Mano Nossa, que símbolo top, pai Desenrolou nesse símbolo, mano Show Show, pai Nossa, esse aqui também Você voou, hein, pai Colocaram esse símbolo Na delegacia do jogo E reformaram A plotagem do Camaro Aquela do Seb É meio zoada Aí quem sabe Futuramente ter uma farda também Voou também, pai Nessa aqui Top Voou Voou Essa aqui eu já vi, galera Essa aqui é padrão Ele colocou de novo aí Acho que é a polícia militar, galera Polícia militar Eles não colocam coisa de polícia Tá ligado Ele nunca vai pôr Tipo um carro rebaixado Num laguio Porque não pode, né, galera Polícia não pode apoiar carro rebaixado Então Ele jogou aqui as viaturas Mano Ele postou muita viatura, mano Se vocês querem ver viatura diferenciada, galera Dá um salve no polícia militar Ele tem, mano O moleque é mil graus O Gabs colocou Mano Olha que show, galera Essa aqui também Mano Top Pai Voou nessa aqui, hein Foi a última aí de hoje Foi o Gabs, ó Não sei mais qual que mais tá top Pra pôr aqui Mas acho que eu vou pôr aqui o do Desse aqui, mano Desse aqui tá a mais, mano Tá muito a mais esse aqui Eu acho que eu vou pôr o desse mesmo Que esse aqui ficou voante, galera Ficou muito show Mano Gostei demais Então é isso, galera As sugestões aqui Vocês representaram O Luke fez aí mesmo Vídeo de sugestões Eu gosto demais, galera Certo? E vamos aqui pro Vamos ler aqui Dar uma leidinha aqui no bate-papo Vamos ver o que os moleques Tá falando aqui Os caras aqui Tá abusados, hein Sério Lá com só nitro Os caras aqui Tá meio grau O Pedro aí O Pedro Henrique Ó O Pedro Henrique O Pedro Henrique Vamos dar uma bisbilhotada aqui, galera No bate-papo O Luke tá sempre por aqui, galera Ele tá sempre analisando Vamos ver aqui, ó Os nitrão, ó Ah, vê, toma Galera É, mano Se você está em dúvida aí Se coloca nitrobust aí Se coloca youtuber member Eu não sei muito o que que é isso Mas o meu parceiro aí, Lucas Me explicou É um negócio que você faz aí Um esquema que você faz no Discord do Seb E entra como membro VIP Galera Se você tem dúvida de fazer Não pense duas vezes Faça Assine aí o nitrobust aí Que você vai ficar diferenciado, ó Você fica diferenciado, pai Você fica mais, ó E aí a gente vai fazer vídeo aqui, ó Mostrando vocês Vocês vão estar aqui, ó Aparecendo no canal do Luke Aqui, ó Certo? Então assina o nitrobust do Seb O youtuber member VIP também Que é lá o Membro VIP do canal Assina, mano Assina que vocês ficam aí, ó Do nível dos youtubers oficial, mano Vale muito a pena, família Vale muito a pena mesmo Entendeu? Vocês vão sair aqui de baixo, ó Dos aventureiros aprendizes E vão subir aqui pra cima, ó Nos nitros, galera Olha quanto nitro tem Cê é louco? O cara tá voando, família Então assina aí Certo? Quem sabe futuramente o Luke Quando eu tiver bem maior Né? Bem mais pessoas no meu Discord Que meu Discord ainda é pequeno, né, galera? Quem sabe futuramente A gente coloca um sisteminha Assim, legal Mas, galera Mete o bala aí no do Seb Se inscreve É, assina O nitro Que vale muito a pena, tropinha Vale muito a pena mesmo, ó Vocês ficam diferenciadão Ó, fica até com uma joinha do lado Ó o tanto de gente que tá, galera Então vale a pena, pai Vale a pena Se inscreve aí Youtuber Member VIP também Que cês ficam aí Do nível Dos youtubers oficiais A gente que grava, galera Entendeu? Então vale muito a pena Se inscreve aí, família Assina aí o nitro E o youtuber member também Certo? Demos uma olhada No bate-papo aqui Vamos olhar Um pouquinho No Discord do Luke agora No chat, galera No chat Vamos aqui no chat Alguma Alguma Se você vai achar Não, ainda não Não, sim Só um spoiler, né? O Seb soltou spoiler pra nós O Lucas colocou aí, ó O Seb O Seb já Confirou Ah, tá O chat, galera Tamo no chat Luke Brox com dengue, galera É o Kai Esse moleque Esse moleque, mano É engraçado Esse moleque me arrasta, galera Moleque é meio grau, galera Vamos aqui O Lucas ali Colocou O Seb já confirmou Que vai ter esse 10 Na próxima votação Mas ele fez uma votação Pra ser Pra ver se vai ser 2014 ou 2019, galera É Ave Maria Então Então Já se sabe, né? Que esse 10 Vai vir cantando Vai vir daquele jeitão, galera Beleza? Então é isso, galera Abaça no like aí Tamo junto Depois eu vou fazer um vídeo aí De sugestões E vou responder o pessoal Aqui no canto, galera Porque vai muita mensagem aí também E o que se perde Tamo junto, tropinha Lamenta E o que se perde